Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo vamos falar sobre a ocupação territorial do Nordeste, que características foram importantes nesse processo de ocupação da região e a relação com as atividades econômicas, bem como quais os grupos foram responsáveis por ocupações em diferentes períodos na região Nordeste. É importantíssimo refletir sobre o tema, então vamos pensar nas perguntas. O que você sabe sobre o povoamento e ocupação do Nordeste? Você sabia que os portugueses iniciaram a colonização na região a partir do litoral? São características importantes para a compreensão da ocupação da região. Primeiro, como se deu essa ocupação, esse povoamento. Segundo, que os portugueses iniciaram a partir do litoral a ocupação, porque o início do Brasil ocupado pelos portugueses se dá pela região litorânea e isso acontece primeiramente no Nordeste do Brasil. E aí vamos pensar na localização geográfica onde está a região Nordeste, justamente para entender por que foi pelo litoral que os portugueses iniciaram a ocupação. Então nós temos aqui a localização, todo o litoral do Nordeste, dividido ali em nove estados, então é a região com o maior número de estados. Entre eles nós vamos ter a Bahia, que foi a parte onde primeiro os portugueses chegaram, Pernambuco, Maranhão e os outros estados que compõem a região. Então essa divisão política dos estados, ela vai se iniciar a partir do processo de ocupação da região. Historicamente, o que nós temos como referência? Que a região foi a primeira área de povoamento criada pelos conquistadores portugueses. Então os portugueses chegam primeiro e vão povoar, vão ocupar primeiro no Brasil a região Nordeste na área chamada Zona da Mata, próximo do litoral. e vão iniciar o desenvolvimento das atividades econômicas ali nessa porção do território. Então é importantíssimo entender como se deu a ocupação do Nordeste, porque nos leva a compreender a própria ocupação do território brasileiro. Então acontece no litoral pelos portugueses, nessa porção ali, sendo a primeira área a ser ocupada. Durante quase três séculos a região Nordeste concentrou a maior parte da população e também na produção de riquezas. Então se as atividades econômicas eram desenvolvidas ali, nós vamos ter uma concentração de riquezas naquele período, naquela parte do Brasil. E também a população vai se concentrar nessas áreas, por quê? Se tem atividades econômicas sendo desenvolvidas, precisa de mão de obra. Então a população acaba ficando e trabalhando nas atividades econômicas, que entre elas a primeira e uma das mais importantes foi o cultivo da cana-de-açúcar. A principal atividade no início ali de ocupação pelos portugueses foi o cultivo da cana-de-açúcar desenvolvido na região Nordeste. E aí a gente tem ali então a instituição das cidades, como que elas surgem, como que elas se desenvolvem. Vamos fazer uma referência a Salvador. Em 1548 acontece a instituição do governo geral, no ano seguinte Tomé de Souza é instituído ali o primeiro governador e ele vai desembarcar na região ali da Baía de Todos os Santos, onde é Salvador. Então surge ali a primeira cidade, a primeira capital do Brasil também, que foi Salvador nessa porção do território brasileiro na região Nordeste. Então são características históricas importantíssimas e que estão diretamente ligadas às atividades econômicas. Mas tivemos ao longo da ocupação, do processo de ocupação do Nordeste, outros grupos que tentaram ocupar essas áreas, mas que foram combatidos pelos portugueses. Era toda uma área de domínio português. Mas em alguns momentos, em meados dos anos de 1600 até 1644 aproximadamente, nós vamos ter a ocupação ali de algumas partes por franceses, principalmente aqui em João Pessoa, na Paraíba, e em São Luís, eles vão fundar São Luís e depois acabam sendo expulsos pelos portugueses. E também os holandeses em Salvador, no Recife, também ocupam essas áreas, inclusive com referências históricas até a atualidade dessas ocupações desses outros grupos, mas que logo são dominados por portugueses e os portugueses continuam com a posse e com o desenvolvimento da atividade nessas áreas. Nesse vídeo nós falamos sobre a ocupação territorial do Nordeste. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!